Vídeo da NASA mostra mudanças de temperatura desde 1880. A NASA mapeou o aumento da temperatura da superfície da Terra desde 1880 até 2023. Os dados são coletados pela Sonda Atmosférica Infraria de Soudir, a IRS, da NASA, que está a bordo da espaçonave Aqua. De acordo com o Copernicus, o Serviço Climático da União Europeia, 2023 deverá ser o ano mais quente já registrado. O vídeo foi divulgado pelo Estúdio de Visualização Científica da NASA e pelo Laboratório de Propulsão a Jato da Caltech, nos Estados Unidos. Obrigado por assistir! Inscreva-se, curta e compartilhe!